Tem um bonito trovador. Muita paz, muita luz. Vai agora mostrar seu valor lá no céu, junto a Jesus. Música Com a pessoa da vida, nossa homenagem, só uma troca por final. Tem um bonito trovador. Muita paz, muita luz. Vai agora mostrar seu valor lá no céu, junto a Jesus. Música